Olá, seja muito bem-vindo, como é bom me conectar com você no dia de hoje para juntos vivemos uma vida em dia com Deus no dia de hoje. O Senhor tem uma palavra para o seu coração, por isso eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho para você receber notificações todas as vezes que entrar conteúdo novo por aqui. No dia de hoje, eu quero ler com você uma passagem bíblica que está registrada no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Olha só o que o texto bíblico diz. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Eu não sei se você está familiarizado com esse texto, mas esse texto é um texto muito importante para a compreensão do sermão mais maravilhoso da história. Que sermão que é esse? Foi o sermão pregado por Jesus no que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Uma palavra, uma pregação realizada no Monte das Bem-aventuranças em que Jesus apresentou para os seus discípulos e para os seus ouvintes o que significava a cultura do reino de Deus. E se você ler Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, você vai se surpreender com Jesus ensinando a respeito de uma série de assuntos relacionados ao dia a dia das pessoas. Isso porque vida com Deus tem tudo a ver com o seu dia a dia. Guarde isso no seu coração. Vida com Deus não quer dizer sobre ideias, sobre pensamentos, sobre um campo de teoria, não. Vida com Deus tem tudo a ver com o seu dia a dia. E por isso Jesus fala sobre uma série de assuntos e explica qual que é a perspectiva do reino de Deus a respeito de cada um deles. No final dessa mensagem maravilhosa, Jesus conclui com as palavras que nós lemos. Podemos dizer que essas palavras são a conclusão do sermão mais importante da história. E é interessante porque nessa palavra nós encontramos Jesus apresentando um contraste, ilustrando um ensino e deixando uma mensagem para os seus ouvintes. E no dia de hoje, Deus apresenta um contraste para a gente. Ele ilustra o ensino e também deixa uma mensagem para os nossos corações. Uma mensagem para você que quer viver uma vida em dia com Deus. Em primeiro lugar, qual que é o contraste que Jesus apresenta? Jesus fala sobre duas pessoas. Ele diz que tem gente que escuta as palavras dele e coloca essas palavras em prática. Por outro lado, existem outras pessoas que escutam essas palavras, mas não colocam essas palavras em prática. Algo muito semelhante a uma relação familiar, onde dois filhos são expostos à mesma realidade, comendo a mesma comida, têm a mesma educação, são disciplinados da mesma forma, frequentam os mesmos lugares. Mas um reage a essas oportunidades e a essas circunstâncias de uma forma e outro reage de uma outra forma. Jesus diz que tem gente que até ouve as palavras dele, mas não coloca em prática. Por outro lado, existem pessoas que ouvem as palavras de Jesus e colocam essas palavras em prática. E o que acontece é que cada um deles desfruta das consequências da sua reação diante do ensino de Jesus. Eu volto a dizer, tudo que estudamos da palavra de Deus não é para ficar apenas num campo de ideias. Tudo que você ouve da palavra do Senhor, se você quer viver uma vida em dia com Deus, Você precisa converter a teoria que você aprende em prática para a sua vida. Então Jesus, em primeiro lugar, apresenta esse contraste. Tem gente que ouve e pratica, tem gente que ouve e não pratica. E é importante destacar que o fato de você ter possibilidades e oportunidades não quer dizer que você vai usufruir dessas possibilidades e oportunidades se você não reage da maneira adequada. Jesus diz que existem pessoas que reagem da maneira adequada, colocando em prática o que escutam dele. Mas existem pessoas que reagem de maneira inadequada, ouvindo a mensagem dele, mas não colocando em prática. Então Jesus ilustra um ensino. E como que Jesus ilustra esse ensino? Ele cita esses dois homens em perspectivas distintas. Um, aquele que ouve e coloca em prática, é semelhante a alguém que constrói a sua casa, constrói uma casa sobre a rocha. Firma os alicerces em um lugar seguro, em um lugar trabalhoso, mas um lugar de segurança. Por outro lado, o outro homem é alguém que também constrói uma casa, mas constrói essa casa sobre a areia. Finca os alicerces da sua vida em uma areia. É interessante que toda vez que eu penso sobre construção, casa, eu naturalmente, isso é algo pessoal meu, eu faço uma conexão de casa com vida. Eu acredito que todos nós estamos construindo uma casa chamada vida. E o lugar onde colocamos os alicerces da nossa casa, vai dizer muito sobre a qualidade, sobre a força da nossa construção, quando dias difíceis vierem. Agora, vamos ser sinceros, é muito mais fácil você construir algo, você fincar algo na areia do que na rocha. Por exemplo, eu, nesse momento, moro em um contexto de praia. Eu moro numa região geográfica onde é a costa aqui de Miami. E na costa, aqui nós temos muitas praias, e quando você vai na praia e coloca um guarda-sol na areia, é algo fácil de você fazer. Você só finca ali na areia, garante que está tudo certo, e em poucos minutos você já tem o seu guarda-sol fincado na areia. Não quer dizer que ele está seguro, mas ele pelo menos vai cumprir com a sua missão enquanto você estiver usando ele. Por outro lado, se você for construir, se você for fincar um guarda-sol em uma rocha, olha, vou te dizer, vai dar um trabalho, mas um trabalho, porque você vai precisar de ferramentas específicas, vai ser complicado, mas uma vez que você conseguir firmar ali, pode vir vento, pode vir chuva, ele vai permanecer firme. E isso é importante nós destacarmos, porque pra você viver uma vida em dia com Deus, você não pode optar apenas pelo caminho mais fácil, apenas pelo caminho mais confortável, apenas por atalhos em todas as áreas da sua vida. Por quê? Quando nós falamos sobre essa construção chamada, construção de vida, né, dessa casa chamada vida, eu estou dizendo sobre todas as áreas que envolvem o seu viver. Estou falando sobre a maneira como você administra as suas finanças, a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você cuida da sua sexualidade, a maneira como você se enxerga, a maneira como você desenvolve a sua fé. Vida envolve todas as áreas do nosso ser, do nosso viver. E existem momentos que nós optamos por lugares mais tranquilos, mais leves, mais fáceis, que não vão exigir tanto de nós, mas se você não estiver ligado, você pode acabar construindo a sua vida em um lugar que é mais fácil, porém não tem estabilidade. Um lugar mais fácil, mas um lugar sem segurança. Um lugar mais fácil, porém um lugar perigoso. Mas se você ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus, e queridos, eu quero destacar isso, a palavra de Deus é a Bíblia. Se você escuta os ensinamentos de Deus, as palavras de Jesus, e decide caminhar por esse caminho, que é um caminho mais estreito, é um caminho desafiador, é um caminho que vai exigir muitas renúncias por parte de você, mas se você decide construir a sua vida por esse, nesse lugar, nesse alicerce, ou melhor, afirmar o alicerce da sua vida, neste lugar, este é um lugar de segurança. E eu digo isso porque Jesus não apenas apresenta um contraste, Jesus não apenas ilustra um ensino, mas Jesus deixa uma mensagem, e uma mensagem que eu acredito ser muito importante para você no dia de hoje. Então preste atenção, que mensagem é essa? Eu não sei se vocês se recordam da leitura, mas na leitura nós vemos que Jesus diz que tem gente que ouve e aplica a palavra de Deus, tem gente que ouve e não aplica, Jesus diz que aquele que ouve e aplica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e aquele que ouve e não aplica é semelhante a quem constrói uma casa sobre a areia, mas o ponto central que nós precisamos destacar, que é a mensagem que Jesus deixa nesse texto, está justamente no fato de que o que vai provar o lugar onde você tem construído a sua vida são desafios e dias difíceis. Os dias difíceis provarão a qualidade do lugar onde você tem estruturado a sua vida. Olha só o que o texto diz, tanto no verso 25 como no verso 27. No verso 25 ele se refere ao homem que escuta, coloca em prática a palavra de Deus e essa pessoa é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o que diz o texto, No verso 27, se referindo àquele que escuta a palavra de Deus e não coloca em prática as palavras de Jesus e que é semelhante a alguém que constrói a sua vida, a sua casa sobre a areia. Olha só o que diz o texto 27, o verso 27. Meus irmãos, mesmas palavras, mesmas situações. Não importa se você é alguém que vive de acordo com a palavra de Deus ou alguém que não vive de acordo com a palavra de Deus. Alguém que ouve e coloca em prática ou alguém que ouve e não coloca em prática. Fato é que dias difíceis virão para todos nós. Ninguém está imune a dias difíceis. Quer você seja rico, quer você seja pobre, quer você seja casado, solteiro, divorciado, quer você seja jovem, quer você seja uma criança, quer você seja uma pessoa já mais idosa, quer você seja mulher, quer você seja homem, independente de quem você é, você não está imune a dias difíceis. E esses dias difíceis vão provar a qualidade da sua construção, ou melhor, a qualidade do alicerce da sua construção, do alicerce da sua vida. E notem que o texto diz o que aconteceu com cada um deles. A chuva veio, os rios transbordaram, sopraram os ventos e deram contra ambas as casas. Jesus está ilustrando isso. E no caso da pessoa que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, olha só o que aconteceu. Essa casa não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Por outro lado, a pessoa que ouve a palavra e não coloca em prática, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E sabe o que aconteceu? O texto diz, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, talvez você diga, mas quais são os benefícios de de fato eu colocar em prática aquilo que Jesus me ensina? Os maiores benefícios são que, independente das circunstâncias que cheguem na sua vida, você permanecerá firme. Pode até danificar um pouco a varanda da sua casa chamada vida. Pode até mexer um pouquinho na decoração. Pode danificar até um pouco a pintura, mas a casa permanece firme. E aqui existe algo poderoso que eu quero trazer para você no dia de hoje. Você que quer viver uma vida em dia com Deus. Ouvir a palavra do Senhor é importantíssimo, é essencial, mas colocar em prática é vital. Você pode ouvir muitas pregações, muitos ensinos, participar de muitos estudos, participar de muitos cultos. Isso será maravilhoso para você, vai ser bênção para a sua vida, faça isso. Mas sempre se lembre, se você não aceitar os desafios que a palavra de Deus te propõe, se você não der os passos de acordo com o que a palavra de Deus te instrui, se você não caminhar pelo caminho que a palavra do Senhor te direciona, todo esse conhecimento não vai valer de absolutamente nada. Não vai valer porque não vai gerar transformação para a sua vida. E ao longo dos anos, eu vejo pessoas que escutam a palavra de Deus, participam de estudos, de seminários, escutam pregações, tudo isso, mas ainda assim, vivem sofrendo, com a casa desabando, a cada situação que vem, parece que a casa cai, e tudo isso porque elas não colocam em prática a palavra de Deus. Meu irmão, não seja alguém que apenas acumula conhecimento, seja alguém que é transformado pela palavra de Deus. Deus não quer apenas te dar boas ideias, Deus não quer apenas te dar bons insights, colocar boas filosofias à sua disposição, não, Deus quer transformar a sua vida, a palavra de Deus não é para inflar a sua cabeça, a palavra de Deus é para inflamar o seu coração e transformar a sua vida por completo. Por isso, está na hora de você colocar em prática aquilo que você sabe. E eu digo isso porque já vi muitas pessoas falando que fulano é conhecedor da palavra, ciclano conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas não tem vivido a palavra de Deus. Meu irmão, de que adianta você ser o conhecedor da palavra, você ser o conhecedor de Gênesis a Apocalipse se você não for capaz de colocar em prática a palavra de Deus? O que transforma a sua vida não é apenas o conhecimento, o que transforma a sua vida é uma experiência verdadeira com a palavra de Deus, que é como um espelho pra você que reflete a sua real condição e que te dá direções concretas do que precisa ser mudado na sua vida e conforme você se posiciona, Deus derrama graça, favor, o favor sobrenatural do Senhor que transforma por completo a sua vida ao ponto de você ver transformações no seu interior que você diz eu nunca imaginei viver isso. E é claro porque pelas suas próprias forças você não pode viver a palavra de Deus, mas através do seu posicionamento do seu compromisso com o Senhor você abre espaço pra que o Espírito Santo de Deus faça uma obra sobrenatural no seu interior transforme a sua vida por completo e faça com que você viva de fato a palavra do Senhor. Irmãos, se você escuta um sermão uma pregação bíblica que fala sobre perdão e você está carregando um fardo nas suas costas porque alguém falhou com você alguém te machucou alguém te feriu você está carregando esse peso nas suas costas sabe o que você tem que fazer? Não é apenas saber que você precisa perdoar você precisa perdoar. Irmãos, a palavra de Deus no texto do Sermão do Monte Jesus fala sobre o adultério e fala que apenas o simples fato de um homem casado cobiçar a mulher de um outro homem ou uma outra mulher que não é a sua esposa ele já está cometendo adultério no seu coração isso é pecado irmão, se você ouviu isso e você tem olhado para muitas pessoas que não são as pessoas que você deveria estar olhando você tem que pedir misericórdia do Senhor fazer ajustes na sua vida e parar de ficar olhando aquilo que você não deve olhar se a palavra de Deus diz que você deve amar o seu próximo como a si mesmo como que você gosta de ser tratado como que você gosta de realmente ser como que você gosta que as pessoas lidem com você é dessa forma que você tem que cuidar das outras pessoas você que se você quer é uma pessoa que quer misericórdia quando erra mas clama por justiça quando os outros erram tem alguma coisa de errado quem quer misericórdia precisa aprender a exercer misericórdia isso irmãos em todos os aspectos da vida na oração na busca por mais de Deus com as preocupações da vida como você deve cultivar o seu dia a dia meus irmãos a palavra de Deus ensina muita coisa pra nós e eu e você precisamos aprender a colocar em prática a palavra do Senhor não seja alguém que conhece a palavra seja alguém que vive a revelação da palavra na sua vida alguém que coloque em prática os ensinos do Senhor porque através do sacrifício de Jesus Cristo da ressurreição dele e quando ele ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo pra habitar na sua vida através de tudo isso você pode ter comunhão com Deus e ser uma nova pessoa não uma pessoa melhorzinha mas uma pessoa completamente transformada Deus não quer que você seja uma pessoa melhorzinha Deus quer transformar a sua vida por completo mas pra que isso se torne uma realidade você precisa viver a palavra de Deus meu irmão minha irmã se você quer viver uma vida em dia com Deus eu preciso reforçar isso você precisa colocar em prática a palavra do Senhor cada momento devocional que você tiver e você ouvir a palavra de Deus dando direções claras pra sua vida coloque em prática se for difícil peça a favor de Deus peça a graça do Senhor Senhor eu não consigo pelas minhas próprias forças mas eu quero eu posso te garantir tudo aquele que pede de todo coração de forma genuína algo que está conectado com o coração de Deus esse recebe favor do Senhor por isso ouvir uma pregação no domingo essa pregação deu uma direção clara pra sua vida que tem base bíblica coloque em prática você está estudando a palavra de Deus está sendo exposto a vários ensinos coloque em prática porque quando você coloca em prática você abre caminho pra que Deus transforme por completo a sua vida ouça a palavra mas coloque a palavra em prática e dessa maneira você desfrutará da boa perfeita e agradável vontade do Senhor pra sua vida e no dia de hoje eu quero orar por você nessa direção pra que o Senhor derrame graça sobre você e você não seja um crente hipócrita alguém que sabe muito mas coloca pouco em prática ou não seja alguém que apenas está perdido por aí ouvindo muitas palavras e seguindo muitos conselhos mas não seguindo o conselho da palavra de Deus eu volto a dizer os dias difíceis provarão a qualidade do lugar onde você tem construído a sua vida e se você está construindo a sua vida sobre as suas ideias sobre as filosofias da nossa sociedade sobre as pressões do mundo em que vivemos tudo isso é como construir a sua vida sobre a areia mas se você construir a sua vida de acordo com os valores preceitos e mandamentos que você encontra na palavra de Deus a sua vida estará construída numa rocha segura que podem vir os ventos podem vir as chuvas podem vir enchentes mas você não cairá você permanecerá firme porque o lugar onde você está firmado é um lugar sólido um lugar de segurança um lugar onde o próprio Deus te sustenta vamos orar nesse sentido pai eu te louvo e te agradeço pela tua palavra a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminho ó pai no dia de hoje nós somos expostos a uma verdade tão forte e que se não colocarmos em prática o que ouvimos o que aprendemos o que meditamos pouco proveito temos pai de todas essas preciosidades que o Senhor coloca à nossa disposição a tua vontade pai é a melhor vontade que nós podemos viver a tua verdade é a verdade mais sublime que todo homem e mulher pode aplicar e viver na sua vida por isso Senhor derrame graça sobre nós nos perdoe pai se sabemos muito e colocamos pouco em prática mas no dia de hoje clamamos pela tua misericórdia e pelo teu favor para que verdadeiramente pai tenhamos uma postura ativa de acordo com aquilo que a tua palavra nos ensina não uma postura passiva de apenas receber informações não pai queremos receber as informações divinas que alimentam o nosso espírito mas fortalecidos pela tua palavra queremos viver de acordo com ela derrame a tua graça sobre os teus filhos derrame a tua graça sobre as tuas filhas e que verdadeiramente pai nós vivamos a boa perfeita e agradável vontade que o senhor tem pra nós que está revelada nas sagradas escrituras na palavra de deus na bíblia obrigado senhor em nome de jesus nós oramos amém amém glória a deus meu irmão se apega nessa palavra ouviu a palavra de deus tem um direcionamento coloque em prática isso vai fazer total diferença na sua vida e também fará diferença na vida das pessoas que você ama então se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra quero te encorajar compartilha agora mesmo o link desse vídeo com essa pessoa e seja um canal de bênçãos e claro se você tem sido abençoado pelo conteúdo que tem aqui no canal as mensagens do programa em dia com deus as pregações os ensinos eu quero te encorajar seja um apoiador desse ministério seja alguém que investe nesse canal pra que juntos nós continuemos alcançando pessoas que estão distantes de deus aproximando elas de deus pra que elas vivam uma vida em dia com deus no momento em que gravamos esse vídeo já passamos de 6 mil inscritos e cremos que muitas pessoas ainda serão alcançadas com o seu auxílio com a sua parceria com a sua ajuda de verdade com o seu compromisso conosco então na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar e ali encontrar formas de ser um apoiador desse ministério e também estar conectado conosco foi muito bom ter esse tempo com você que deus abençoe a sua vida um forte abraço e até o próximo episódio Tchau